Lugares Dos beijos que te dei Apaixonados Não te recordas mais Sonhos do passado Mas eu te amo Não sei porquê Eu te encontrei E sem querer Te perdi Sei o que é o amor Sinceridade Mas os carinhos teus Sonhos do passado Mas eu te amo Sei que não crês em mim Tudo acabado Só resta entre nós Sonhos do passado Mas eu te amo Não sei porquê Eu te encontrei E sem querer Te perdi Mas eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo